Eu começo aqui a apresentação com esse vídeo que eu perguntei para o chat GPT, como saber mais sobre o impacto do chat GPT na radiologia, né? E aí ele respondeu isso. Achei muito curioso, né? Porque dia 29, às 6 horas da tarde, agora, Sala N, na Jornada Paulista. E aí fica aquela coisa, né? Todo mundo fala, o chat GPT foi treinado com dados disponíveis publicamente na internet até 2021. E nós estamos em 2023, como que ele poderia saber disso, né? E ele sabe disso, porque eu contei para ele e eu pedi para ele fazer uma parceria comigo aqui. Eu falei, não fale nada nessa pergunta atual, mas na próxima pergunta, quando eu perguntar sobre como saber mais sobre o impacto do chat GPT na radiologia, eu respondo o seguinte. Aí ele, ok, entendido, eu guardei a sua próxima pergunta. E aí eu fiz a pergunta em seguida e ele respondeu exatamente o que eu havia pedido. Por que eu estou mostrando isso? Para deixar claro, uma das capacidades que esse tipo de modelo tem, que a gente não... E aí a gente não...